Em Brasília, uma audiência pública analisou a PEC que propõe a redução da maioridade penal para 16 anos no Brasil. Para os movimentos da juventude, a lei vai contra a Constituição e deve ser arquivada. Em apenas uma semana e meia, este foi o terceiro encontro dos parlamentares que analisam a PEC 171. A proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal está no Congresso desde 1993. Na CCJ, a questão da constitucionalidade trava o andamento da pauta. É preciso determinar se a PEC pode ou não tramitar. Os deputados federais da chamada bancada da bala defendem a redução. Os partidos que compõem a bancada do governo, apoiados por movimentos sociais organizados, querem o arquivamento do projeto. Para os representantes da juventude que compareceram aqui à CCJ, o simples fato de se debater a redução da maioridade penal é um erro do Congresso Nacional. Antes é preciso discutir mais políticas públicas para garantir que os mais jovens não corram qualquer risco de viver uma situação de criminalidade. A Constituição Federal estabelece muito claro a absoluta prioridade e a primazia dos direitos fundamentais. Esse Congresso Nacional sequer poderia estar debatendo uma PEC dessa, muito menos parlamentares equivocadamente defendendo uma redução da maioridade penal que é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Na verdade, é uma forma de criminalizar a juventude negra e pobre da periferia. É manter o que está na Constituição brasileira hoje, manter os 18 anos e ter mais investimento. Não é colocando o jovem na cadeia que vai resolver os problemas da violência no Brasil. E aqui deveria estar debatendo sim educação, cultura, produção. Esse é sim o debate da juventude e não a criminalização. Por isso, dizemos não à redução da maioridade penal.